Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, já teve algumas pessoas que me perguntaram lá no Instagram, né? Falei, Edgar, como é que você consegue fazer o trabalho de impermeabilizar, né? De você eternizar uma foto? Como você consegue resinar uma foto? Bom, como eu tinha que muito que fazer um trabalho aqui, eu já aproveitei, por que não gravar e fazer como vídeo? Vamos lá pessoal, primeiramente vamos separar o material e de início eu vou separar uma caixinha plástica ou pode ser também um copo descartável de material PP. Então vai ficar mais fácil da gente desmoldar. A resina para essa etapa eu vou utilizar a resina 2001 e o endurecedor 3154. Vou utilizar também alguns corantes e pigmentos e o link deles estão todos aqui na descrição. Após uma pequena quantidade de resina, eu vou colocar um pouco de corante azul e vou colocar ali na nossa caixinha plástica. E logo em seguida misturando um pouco de roxo, vou fazer mais uma brincadeira misturando também ali nessa mesma caixinha. E por fim, um pouco só de pigmento perolado branco, apenas para dar uma brincadeira aí para a minha foto que eu vou utilizar nesse trabalho. A ideia é parecer mais ou menos uma galáxia. Enquanto essa resina vai entrando no processo gelatinoso, nós vamos para a segunda etapa. Nesse caso é esse desenho aí que é de um livro que muitas pessoas gostam. Então eu estou preparando exatamente um desenho ali com uma agulha e vou fazer alguns furos. Mas esse furo tem que ficar de uma forma que fique totalmente imperceptível aí do lado da foto. Você olhando pelo lado da foto, nem vai aparecer eles. Mas se você olhar por trás, você vai ver esses furos. Não precisa de uma grande quantidade. Faça pelo menos aí uns seis, sete aí, dependendo do tamanho da sua foto. Olha só, olhando por cima não parece nada. Mas olhando por trás, você consegue ver todos os furos. Essa etapa parece bobagem, mas ela não é. Porque a resina que ainda não está totalmente curada, ela precisa ficar em uma grande aderência aí com a nossa foto. Esses furos que nós fizemos é muito importante porque a próxima camada de resina que eu vou fazer por cima, né? Só que aí ela é totalmente transparente. Ela tem que ter um bom contato com a parte de baixo. Quando a gente lixar em volta da nossa foto, a gente vai perder o contato da resina da parte de cima com a parte de baixo. Então esse nosso pingente se cair no chão, por exemplo, é perigoso de se soltar, já que esse papel para foto é levemente brilhante, é perigoso a parte de cima se soltar da parte de baixo. E esses furos aí vão ter um contato aí da parte de cima com a de baixo. Dessa forma, deixando o nosso item de forma muito mais segura e a gente vendendo com muito mais tranquilidade. Como nós utilizamos nessa etapa a resina 2001, ela entra no processo de cura mais rápido. Então a gente consegue dar uma olhada aí para ver se ela já entrou no processo gelatinoso. Verificado que ela já está no processo gelatinoso, agora é hora da gente adicionar a nossa foto. Apenas isso, só coloque ela aí. E aguardo o restante da cura da resina. Resina totalmente curada, agora nós vamos para o próximo passo, que é preparar uma pequena quantidade da resina 4231 e o endurecedor de 6821. Proporção de mistura é de 43% de endurecedor. Vou adicionar apenas uma pequena camada da resina 4231 acima da nossa foto e vou aguardar a cura. Isso daí pelo menos umas 24 horas. Lembrando que se você for utilizar uma foto que não foi impressa num papel específico para a foto, ou seja, aquele leve brilho, né? Então é importante a gente impermeabilizar a foto, né? Utilizando até mesmo uma fita adesiva. De preferência, a mais larga possível, que cubra toda a foto, para não ter problema aí nas questões aí, mostrando as divisas da fita. Nesse caso, você vai conseguir proteger a pintura, né? Sem que a resina, por ser líquida, borre a sua foto. 24 horas depois, nossa peça já está totalmente curada e pronta para lapidação. Nesse caso, eu vou cortar o excesso dela e daí eu vou iniciar o processo de lapidação lá na lixadeira, que nesse caso está com grão 36 para ferro, bem grossa. Então eu consigo desbastar ela com grande facilidade. Depois já de dado forma, eu vou iniciar o processo de lixa. A primeira lixa que eu vou utilizar manualmente é a lixa 150. Passando para a lixa 320, chegando na última lixa seca, que é a lixa 600. Agora vamos iniciar o processo de lixa d'água. Vou utilizar a lixa 1200, a lixa 2000 e também a lixa 2500. Após todas as lixas, a hora é do polimento. Então eu vou utilizar a massa de polir número 2, a base d'água, com um disco de algodão ou se você preferir, pode ser também um disco de feltro montado num esmeril. Nosso item já está quase pronto. Agora para ele ficar totalmente pronto, a gente precisa fazer a montagem com essas partes metálicas que você encontra com grande facilidade na internet. E para furar nosso pingente, a gente utiliza uma broca extremamente pequena que é utilizada também por dentistas, para você ter uma ideia do tamanho dela. Após nosso item totalmente montado, é hora da gente utilizar a criatividade para fazer uma embalagem bem legal para enviar para o nosso cliente. Bom, como vocês viram aí no vídeo, não é tão difícil assim a gente conseguir eternizar uma foto, né? De uma forma bem legal e também muito segura, né? Então, como vocês viram aí também, a minha peça já está prontinha, embalada, pronta para agora eu correr lá nos correios e postar para esse cliente aí. Bom, eu espero muito que o cliente goste aí do item e que vocês tenham gostado também do vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal da RedeLiz, já se inscreva e mesmo que já seja, veja se o sininho já está ativado, tá bom? Não deixe também de me seguir nas minhas redes sociais. Quero muito encontrar todo mundo lá para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas e tudo mais. E agora ficou na hora de eu correr lá para o correio e depois já pensar num próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho